Derrotado, essa é a condição de todos aqueles que permanecem no erro, de todos aqueles que permanecem aonde cai, aonde falha, aonde sabe que foi mais uma derrota, derrotado é aquele que permanece nesse lugar e hoje eu louvo a Deus pelas derrotas da minha vida, pelos erros da minha caminhada, porque eu aprendi uma coisa e eu estou muito feliz com isso, sempre soube, mas vivendo é mais massa, mais gostoso, mais proveitoso, cara se você entender, só erra quem está tentando acertar, coisa tão simples de entender isso, só erra quem está tentando acertar, e quem não erra é para quem já parou, é para quem tem medo, é para quem fica pensando o que é que vão dizer se eu errar, o que é que vão falar, o que é que vão pensar, se eu errar, se eu falhar, cara como a gente é vacilão, como a gente é falho quando a gente tenta fazer as coisas para mostrar para alguém, quando a gente tenta mostrar resultados para homens, meu Deus, como é gostoso saber que os erros da minha vida, os vacilos que eu cometi no meio da caminhada, me levou ao nível de amadurecimento, me levou ao nível em Deus mais profundo, hoje eu fico muito feliz com os meus erros, hoje eu fico feliz com as minhas atitudes erradas de menino, porque, porque hoje eu me sinto maduro, um pouquinho né, não sou muita coisa não, mas a gente amadurece para o propósito, e quando você entende quem é você em Deus, cara você esquece do alheio, você esquece do que é que vão dizer, do que é que vão falar, entenda uma coisa, o teu foco é Deus, o teu foco é Cristo, então não adianta ficar falando, ou zombando, ou espalhando notícia do Pedro que afundou, cara, tem tanto menino, velho, que não tem coragem de sair do barco, não tem coragem de tentar, não tem coragem de tentar viver um sobrenatural, aí ficam dizendo, ele afundou, tu viu, ele caiu, tu viu, ele não é mais o mesmo, você viu, já era, não dá mais, e tal cara, o Pedro afundou, e daí se ele afundou, o importante é que ele estendeu a mão pedindo socorro, e esse mesmo Pedro, não adianta você dizer que ele negou uma vez, ele negou duas vezes, ele negou a terceira vez, o que adianta falar de quem negou, de quem falhou, de quem se afastou, você não é o dono da vida, meu chapa, você não é o dono dos Pedros, minha irmã, entenda isso, porque não adianta falar que ele caiu, que ele afundou, não adianta falar que ele negou, e nem venha dizer que ele é falho demais, o Pedro é muito falho, teve um certo dia que ele perdeu a visão, ele perdeu a visão, aí ele disse, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a pescar, porque eu tenho que pescar, vou voltar a trabalhar, não adianta ficar apontando os Pedros que erram, que se afastam, e que voltam para os lugares que eles querem, deixa o Pedro em paz, sabe por quê? Porque quem tem propósito com Pedro, não é você que critica ele, não é você que fala da vida dele, não é você que espalha notícias sobre os erros dele, quem vai atrás dele, é aquele que fez uma aliança com ele, aleluia! É o Jesus Cristo de Nazaré, é ele que chega e diz, Pedro, tu me amas, aleluia! Pedro, você me ama, eita, era a vassoura abanaia! Pedro, se tu me amas, tu volta, Pedro, e tu volta e tu apacenta, tu volta, tu volta, tu volta, tu volta, tu volta para o propósito, cara! Como é maravilhoso entender isso, como é bom saber que quando eu erro, ele vem atrás de mim, e quando eu vacilo, ele vem atrás de mim, ele foi atrás do Adão, cadê tu, Adão, tu tá onde, Adão? Elias, tá fazendo o que aqui, Elias? Pedro, larga os barcos, larga tudo, e faz a minha vontade na sua vida! É esse! Então, vamos ter que respeitar, vamos ter que respeitar o Pedro, porque o Pedro, quando entendeu, amadurecendo nos erros da vida, levantando quando caía, o Pedro abriu a boca, e pregou, e ganhou mais de 3 mil almas, uuuuuh, é esse Pedro que eu tô falando, se você é um Pedro que estão falando de você, não dê a mínima pra ninguém, não perca as suas energias, pensando, ai, o que é que estão pensando, o que é que estão falando, eu não me importo, cara, não se importe com quem tá falando de você, você tem essência, você tem semente, você tem a chama viva em você, então foca naquilo que Deus te chamou pra fazer, esqueça quem fala de você, esqueça, não importa, o importante é você viver aquilo que Deus tem pra você, é isso que eu quero parar aqui pra te dizer isso, volta Pedro, faz o que é pra ser feito, mostra resultado, aleluia, porque vão ter, vão ter que dizer realmente, quem errou foi eu, realmente quem vacilou foi eu, vamos deixar o Pedro em paz, Jesus tem negócio com os Pedro dessa vida, derrotado é aquele que permanece no erro, meu amigo, você pode errar de novo, e o que é que tem? E você pode falhar de novo, e daí? E você pode cair de novo, tô nem aí, cara, eu não vou viver as minhas derrotas no mesmo lugar que eu caí, que eu vacilei, não, 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 porque elas me deram oportunidade pra me prosseguir, receba essa palavra de confronto, eu vim aqui nesse vídeo confrontar o teu espírito, a tua alma, mexer contigo por tanto, destravar você, pra que você entenda que você tem chamado de Deus, fica na paz, tá bom? Se você quiser clicar aqui no likezinho, se inscrever no canal, faça alguma coisa, só não pode fazer nada, se tu gostou, também tu comenta, tá certo? Vamos comentar assim, pastor, essa palavra me edificou muito, mas também não edificou, não foi legal pra tu, então comenta, não gostei, pastor, tá muito chato, não interessa, interessa, vou ter que fazer alguma coisa, não pode deixar de fazer nada, tá bom? Então compartilha com pessoas que estão parando, estão desistindo, ajuda ele, tá? Deus abençoe, fica na paz. Pá! 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 Pá!